Aqui está cheio de criminoso no dia em que foi tornado de fato crime no Brasil espalhar fake news. Aliás, já tem crime por injúria, calúnia e difamação e a gente sabe que há uma turma aí que gosta de fazer essas três coisas e sair impune depois. Nós somos favoráveis a esse acordo internacional em matéria penal no Mercosul e queremos acrescentar, portanto, que as informações que muitas vezes são disseminadas aqui são completamente falsas. Em relação, por exemplo, ao que foi dito há pouco com o sigilo, que Lula seria contra sigilos. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu e já impôs sigilo sobre os convidados para a festa que deu na sua posse. Depois voltaram atrás e abriram a lista. Agora impuseram sigilo sobre as câmeras de segurança e suas imagens na invasão do Planalto. Não dá para admitir isso. Eu já repeti várias vezes aqui e o pessoal do PT não responde. Por que sigilo sobre as imagens? Por quê? Aqueles que vandalizaram precisam ser efetivamente punidos, de acordo com a lei. E não além dela, aliás, de acordo com a lei, de acordo com a nossa Constituição. E aqueles que se omitiram ou permitiram que o vandalismo ocorresse, o próprio Globo, a Folha deu, aliás, a questão do sigilo imposto pelas câmeras de segurança. Aqueles que se omitiram e permitiram que esse desastre acontecesse também precisam ser responsabilizados. Lula é contra o sigilo? Contra nada. Colocou em sigilo, agora sob sigilo, as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. E quem divulgou isso justamente foi a Folha de São Paulo nesta semana. É importante lembrarmos também, senhor presidente, que uma série de outras atividades estão sendo feitas por este governo, à margem da lei, inclusive das leis de licitações e os móveis de luxo que estão comprando para o Palácio da Alvorada, sem licitação. E a estadia, deputado Nicolas, do presidente Lula no hotel, aqui de cinco estrelas, e está reclamando ainda que é um sem-teto, também sem licitação. Ora, bolas, vem aqui pousarem de paladinos da ética e da moral e depois acusarem os outros daquilo que fazem. Às vezes eu tenho a impressão que alguns parlamentares na esquerda sobem à tribuna e quando acusam os outros estão falando diante de algum espelho localizado no fundo do plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.